Meu nome é Renan Ferreira e nessa aula eu vou te ensinar a música Those Eyes, do New West. Nós vamos utilizar aqui um capotrache na segunda casa e nós vamos utilizar acordes bem simples. Nós vamos utilizar um Mi menor, um Mi maior, um Sol, um Ré, um Lá com quarto aqui e um Lá maior. Eu vou tocar o verso e depois eu vou te explicar passo a passo. Amém. Para esse verso eu utilizei os acordes Mi menor, um Sol, um Ré e um Lá. Eu repito essa sequência três vezes. E eu utilizo a seguinte batida aqui nesses acordes. Para baixo, para cima, para baixo, para baixo novamente, para cima, para baixo e para cima. Juntando tudo. E repito essa batida em todos os acordes. Dessa forma. Repito essa sequência três vezes. Na quarta vez eu vou fazer aqui um Lá com quarta e um Lá. Preparando para o refrão. E eu vou tocar só para baixo a batida. No refrão eu utilizo a mesma sequência de acordes e a mesma batida. Agora vamos para a ponte. A ponte é super simples também. Utilizo só três acordes. Sol. Lá. E Mi maior. Eu toco tudo para baixo. Se você gostou dessa aula e não quer perder nada que está vindo por aí no canal, se inscreve aqui, ativa as notificações e deixe seu feedback aqui no comentário. Nós precisamos da sua ajuda para tornar esse canal cada vez melhor. Tamo junto e até a próxima. E até a próxima.